Recado do telespectador, você não mandou mensagem, eu não gosto de mandar, vai gostar sim. É, Panterinha colocou pra gente aí, DDD3399111443. Ah, Panterinha, coloca aí o arroba da TV Leste no Instagram, você que tá acompanhando a gente em qualquer parte desse mundo, tá com o celular, segunda tela, né? Hoje assiste aqui e fica assim, ó. Não é, Lamonier? Tem gente que tem duas televisões na sala e dois celulares na mão, sabia? Fica assim, computador também, né? Ainda tem isso, computador com o pé, né? É, porque só tem duas mãos. Como é que vai mexer com dois celulares e um computador? O computador fica parado, rodando música, é isso aí. É, o ser humano doidão do século XXI. Então, pega um desse celular que tá na sua mão aí, oxi, é, é, começa a seguir a TV Leste aí, arroba TV Leste UF. Vai lá, tup, e tem o meu também, não tem Panterinha? Hoje fizeram um texto lá, siga o apresentador nas redes sociais. Tá melhorando, Lamonier? Tá, cada, não, falou no meu Instagram, toda hora vem uma pessoa seguindo, outros perseguindo. Né, mas no final tá tudo certo. Você que tá com a gente na fanpage, no Facebook, obrigado. Ontem o professor Silvestre mandou um abraço pra ele aqui, ele falou que tá assistindo lá na parte do DRD. Não, tá rodando balanço geral no mundo todo, rapaz. Tá achando o quê? DDD3399111443. Por isso, então, mande sua mensagem para alegrar o nosso dia. Chega de coisas ruins, de flagelos. Vamos divertir, mande seu prato. Prato de comida, prato não, prato com comida, né? Prato com comida, aniversário da pessoa, sei lá o quê, que o apresentador é o raio do sol. Raio do sol não, me chamou de quê? Astro rei. Isso me... O quê? Sol da meia-noite? Ninguém me chamou disso aqui não, bebiano. Me chamou aqui de... Tem uma que chama de iluminado, não sei o quê, anjo, não sei o quê lá. Eliminado? Que é iluminado, rapaz? Isso aqui não é real de show não, bebiano. Ó, e enche. Eu fico cheio assim, ó. Na hora dos elogios. Aí Deus vem com a agulha e faz assim, ó. Vamos ver, quer ver? Boa tarde, Nico. Meu nome é Marilza. Moro no bairro Tinopes. Oi, Marilza, lá no Tinopão. Aqui em GV. É, conheço o Tinopes. É, uai. Assisto e gosto do seu programa. Por favor. Oi. Faça qualquer favor. Peço a você. Hoje é aniversário da minha neta, a Rebeca. Essa aí, a Rebeca? Ela completa seis anos. Manda um abraço pra ela. Se puder, canta os parabéns. Claro que eu posso. Parabéns a você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva a Rebeca. Seis aninhos. Rebeca. Não poderei comparecer na sua festinha. Estou muito ocupado esses dias, Lamonê. É, não vou. Não vou. É o pedido da vovó Marilza. Tá lá no Tinopão. Beijo, vovó. Ô, vovó, faz aí. Canjicão, trem qualquer pra comemorar, né? Ô, cachorro quente também é bom. Salsicha inteira, né, Bebiano? Que você gosta, não é? É bom, cachorro quente. Eu gosto. Hã? Não. Boa tarde, Nico. Manda um alô aqui pra nós. Aqui, hein? Frei Dimas. Tá só... Tá um sol pra cada um. Vocês são os melhores. Frei Dimas é lá no Tchó-Tchó, não é? Gracielo. Sol pra cada um. Ó, eu falei na abertura. 31 graus aqui em Valadarza. Nossa, meu Deus. Tá quente. No Alamonê! Mexidão bruto! Mas vamos concentrar. Nós estamos no trabalho. Prioridade é o telespectador. Depois a comida. Olha a Tatiane, que gracinha. Vamos falar dela. Tatiane. Olha a Tatiane. Tudo bem? Oi, Tati. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Tati. Aqui é a Tatiana do Cidade Jardim. É, eu vi. Quer você? Bora comer o vestidão? Hein? Desce, Alamonê. Uma hora desce? Agora! Alamonê quer que traz agora. Beijos! Adoramos você. Que comida é essa, minha gente? O brasileiro tem que ser respeitado, rapaz. Ninguém faz uma comida dessa no mundo, não, rapaz. É, ué. Boa tarde, Nico. Estamos assistindo ao seu programa. Como sempre, né? Hã? Não. Como sempre que tá dizendo é sempre. É, ué. Boa tarde, Nico. Estamos assistindo ao seu programa sempre. Todos os dias. José Osmar do Bairro. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Vizinho lá da minha área. Que é o Carapina. Próxima. Próxima. O mesmo lugar. É tudo ali junto. Só que o morro é o Carapina. É, você não entende. Não tem que explicar. Já teve até uma matéria sobre isso, Lamonier. Toda a região chama Nossa Senhora das Graças. Aí tem uma parte que é Santa Efigênia. No alto do morro é o Carapina. E no outro alto. É, no outro alto é o Carapina. Boa tarde, Nico. Estou... Eu estou assistindo ao seu programa aqui em Mantena. E sou uma fã. Acabei de mandar um abraço pra 18ª Companhia de Mantena lá. Ah, Tenente Matheus. A turma toda lá. Tenente Matheus. O... Soldado Nicolas. Cabo... Bragança e Cabo Cléris. É. Mandar um abraço pra eles agora. Que Deus possa te abençoar muito. O seu programa é nota. Mantena. Beijo pra Mantena. Tamo junto, Afonso. Que homem. Hã? É um porta-retrato. A pessoa me pendurou lá na parede dela. É... Porta-retrato ilumina a noite aqui. Tem até um fio ligado nele. Isso é uma televisão, Lamonier. O Astro Sol. Boa tarde, Nico. Sou o Gleice. Aqui do Periquito. Olha eu aqui de novo. Assistindo ao Melhor Jornal. E que você esteja aqui sempre. Não me abandona, não. Não perca um dia. Não pode perder, não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Que é a última bebiana. Tem que assistir todos os dias. Parabéns pelo excelente trabalho. Você anota mil. Gleiceane. Tem um que entrou no Instagram lá. Instagram, Instagram. Me chamou pra ir lá no Periquito. Lá, Lamonier. Visitar lá. Até falei. Manda um pix que eu vou. Será? O que é essa visita? Aí, Gleiceane. Em breve eu vou no Periquito. Aí, ó.